Vamos pegar a caça de novo! Carazalha! Ai, gente, igual a chiminha desses homens! Confessa, deixa de puta ali, uma hora dessa! Maria! Ó, foi que vontade de rama, ó! Vem no chin! Agora sei quase 18, 18, 19, viu? Uma notícia triste, zero! Doutor aí, dois mil, dez mil, quinze mil reais por mês. Basta você querer, e eu vou mostrar pra você... Aê, tutu! Arrumei um chucain agora do seu pacor! Agora cê acha ele acuado! Agora cê acha ele acuado! Aqui é tipo pau e choque, chocolate pros meninos, ó! Agora cê pega a tatua agora, que agora não se perde mais, ó! Olha aí, ó! Olha o que arrumei pra vocês aí agora, ó! Ô, putareiro! Aí pro inverno não rega, ó! Onde ele tiver, cê acha? Chucar o pacinho, ó, aí, ó! Não bota pra co... Cozo demais espalhado no mundo Fazendo caçador se encabular Que o dono garante saber acuar Mas ele é pior do que cheque sem fundo Se anda empurrando, não sai um segundo Se o dono para, já quer se deitar E a sarandaia começa a piar E eu vejo o negócio ficando arrochado Só corre raposa, cutia e veado Nos dez de galope da beira do mar